Dois assaltantes em um carro Logos Verde. Esse carro aqui, ó. Tá vendo? Já saiu de linha, já saiu de linha esse carro. Eles estão tocando o terror num bairro aqui em Curitiba. Nas redes sociais há vários relatos de moradores que já foram vítimas. Dizem que é uma dupla. Ah, aliás, tá aí, ó. Dupla de dois, tá? Como você viu aí. Brincadeira, né? Põe a reportagem no ar. Quarta-feira, 6 horas da tarde. Um carro Logos Verde passa pela rua, dá a volta, retorna. Dentro do veículo estão dois assaltantes. Eles tinham acabado de passar por uma moça. Viram que ela estava com o celular na mão e resolvem voltar para roubar. A vítima desceu nesse ponto de ônibus e seguiu para a casa da mãe. No caminho, ela pegou o celular para avisar o namorado. Quando ela foi guardar no bolso, nesse momento, ela foi abordada pelo assaltante. Foi o tempo de eu pegar o celular, atravessar a rua, falar, amor, eu vou passar na mãe, eu já vou. Dei três passos, fui guardar o celular de novo. O cara já me deu voz de assalto. Eu não escutei barulho do carro, eu não escutei barulho de nada. Ele só me deu a voz de assalto. O assaltante não estava armado. Enquanto ele abordava a vítima, o outro ficou dentro do carro, esperando para fugir. E eu nem imaginei que seria um assalto. Eu pensei que seria qualquer coisa menos assalto. Pensei que eram uns pesados, fazendo bagunça e tudo mais. Eram dois. Um que estava dirigindo e o outro que me assaltou. Esse carro já está bem conhecido no bairro Capão Razo. Em um grupo de uma rede social, há vários relatos da ação dos bandidos na região. A preferência é por mulheres sozinhas. Segundo os moradores, eles costumam ficar rondando os pontos de ônibus. Levam celulares, bolsas e dinheiro. No dia seguinte, a minha amiga falou que a vó dela foi assaltada também. Aí eu perguntei qual era o carro, e ela falou que era um carro verde escuro. Aí eu já identifiquei como o mesmo. Aí no outro dia eu vim em grupo, aí começaram a me mandar print dos grupos falando. Nas últimas vezes que o carro foi visto andando pelo bairro, os assaltantes estariam acompanhados de uma criança. A vítima acredita que seja para não chamar a atenção. A minha amiga falou que eles estão com uma criança agora, para não deixar suspeita para a polícia. Eles estão assaltando com uma criança, mas com o mesmo carro, um Logos Verde. E mesmo com a divulgação nas redes sociais, os assaltantes do Logos Verde continuam agindo na região. Para as vítimas, agora fica o medo de sair de casa, principalmente à noite. Eu desço no terminal do Pinheirinho. Eu peço para o meu namorado ir lá comigo. Por mais que não vá fazer nada, mas pela minha segurança, eu me sinto segura de que eu não estou sozinha, eu peço para ele ir lá comigo. Se eu quero ir no mercado, eu peço para alguém ir comigo. Eu saio da escola, eu saí antigamente um pouco antes, para mim conseguir chegar no trabalho. Agora eu chego um pouco mais atrasada no trabalho, mas eu não saio antes para ir sozinha para o trabalho. Até o ponto, né, no caso. Imagina você não ter segurança para sair de casa, para ir ao mercado. Então atenção, coloca o telefone do BG aí. Você viu esse carro aí na região do Caponraso? Portão, Pinheirinho, né, Água Verde, Fani, Boqueirão, onde você viu? E os carros aí? Liga para a polícia, né? Liga para a polícia. Atenção. Será que... A pergunta que eu faço, doutora, para a senhora. Oportunistas, né? Viram que a mulher estava com o celular e aí pararam para tomar o celular dela. Será que se fosse um homem fortão, eles tinham coragem de parar, doutora? Como a própria reportagem disse, ela tem preferência por mulheres, ou seja, pessoas que estejam em uma condição que eles se sintam em superioridade física e numérica. Ou seja, sabemos que é um logos verde com dois homens dentro do veículo e que há possibilidade de estarem sendo acompanhados agora por uma criança, né? Talvez até com a ideia de dar aquela ideia de, ó, com uma criança ninguém vai confiar da gente. Mas é importante ficar atento com isso, né, Jastro? Hoje em dia é difícil, né? Não dá para você confiar em nada, nas imagens que você vê, do jeito que você vê, né? Porque tantas mulheres, inclusive tem uma reportagem hoje que a gente vai trazer aqui que vai falar sobre isso, né? As mulheres cada vez mais presentes no mundo do crime, infelizmente.